E nenhum desses explica, assim, aquela coisa que a gente tá falando aqui, que conta a nossa análise e fecha na deles não. Eu queria, né, até recorrendo mais uma vez aí a bela ilustração feita pelo Humberto Jorge com o Ciro Gomes e o Lula, perguntar qual desses vai explicar como que em 2022 a cidadania brasileira soberanamente vai falar, olha, Heleno, você e os seus 1.300 oficiais de inteligência, os que têm os que estão chegando, os tantos aí da ativa com o PJ, contratando com a União e tal, vai todo mundo pra casa. Vocês tentaram o programa de vocês, foi reprovado na urna, a soberania brasileira popular falou, e agora a gente vai mudar o rumo, inclusive, geoestratégico. Nós vamos mudar essa orientação de subordinação como bucha de canhão do Brasil pra fechar as contas na sede do imperialismo. Inclusive, isso era o que eu ia te perguntar, Tiero, você tava vendo o programa de terça-feira, e tiver uma formulação lá, que eu queria saber se você concorda ou não. Não há como, até aí, atenção, Ciro Gomes e Haddad, você tem que ser, eu acho, olha, pra mim, todo mundo só quer chegar em 2030 com o serviço já feito, não ter chance de afrontar o imperialismo. Acho que é por aí. Mas vamos supor que quisesse, né, chegar em 2022. Por exemplo, o pessoal do Ciro Gomes fica danado com essas falas do PT, de que eles queriam perder a mesma eleição. Porque tem falas que deixa isso claro. O Zé Disseu não foi só o coordenador da campanha que falou com você. O Zé Disseu deu uma entrevista antes de voltar pra cadeia naquele ano, falando, ah, isso aí, esse antipetismo vai ficar mais seis, dez anos, não tem como eu tirar a eleição majoritária, aí tem que ter o sofrimento aí pra criar a consciência de classe, aí a gente volta daqui a seis, dez anos. Aí o pessoal lá do Ciro Gomes, Ciro Minion, tipo Castanhão, tal, tropa de choque, ai, que canalha e tal, não sei o quê. Então, o Ciro Gomes gosta de mostrar, assim, olha, o PT queria perder, mas eu não sei, sinceramente, o Ciro Gomes queria ganhar mesmo. E assim, se tivesse chance de ganhar, dado o controle total daquele pronúncio eleitoral, é porque boa coisa não era, certo? Olha só, e numa boa, numa boa, a questão não era ganhar a união ou a eleição, entendeu? Assim, o Ciro tá tão equivocado quanto a linha do PT que fez essa análise, achando que tinha que ter essa disputa eleitoral. A chance que o PT perdeu foi de melar a eleição. Sim, exatamente. Indocando o que o Bolsonaro falou, que a eleição era uma fraude. Pronto, você entrava num impasse, e aí você fazia o quê? Você começava a desmontar a farsa que foi montada com a cooptação da justiça brasileira. em cima de um processo onde eles trabalharam como bucha de canhão para fazer o que a tramóia do consórcio dos generais gaúchos lá pensaram, há anos atrás, entendeu? Então, pronto, era isso que tinha que ter sido feito. Então, o Ciro tá tão errado quanto, me desculpe, mas é um equívoco achar que a essas alturas tem uma regra do jogo que o problema é fazer a competição dentro de um sistema eleitoral como se ele estivesse saudável. Como se ele não estivesse inteiramente comprometido de ponta a ponta. Esse que é o problema. Mas então, aí é que eles não explicam como, quem vai botar o guiso no gato, quem vai botar, ou melhor, o guiso na onça-pintada, o animal mais forte do batalhão de selva e tal. Eles não explicam quem vai chegar, eles acham que realmente esse pessoal controla, inclusive no limite, a urna eleitoral, afinal o exército agora é habilitado para olhar a programação, transmissão, totalização. Quem vai falar para esses 1.300 do elenco? Quem vai falar para os gringos que estão acima? O seguinte, olha, a soberania popular falou, agora vai todo mundo para casa e voltaremos a perseguir os objetivos geostratégicos de um Brasil grande, Brasil potência. Sabe por quê, Pedro? Aí, voltando ao que eu ia dizer, uma formulação que eu cheguei na terça-feira, eu queria saber se você concorda. Esse pessoal, Haddad, Ciro Gomes, aí vamos falar os menores, Flávio Dino, Boutes, eles não têm condição, com a sua base, na condição, nem que seja nominal, de sustentar politicamente uma intervenção na Venezuela, uma formação com a Colômbia e os Estados Unidos, uma aliança para invadir a Venezuela. Não tem como essas pessoas sustentarem. Então, a gente sabe que se entrassem não mandariam nada, mas não teria, assim, ia ter uma quebra ali, não tem. Então, até a questão venezuelana ser resolvida para um lado ou para o outro, não tem como o imperialismo abrir mão de quem pode encampar na chefia, nem que nominal, da comandante em chefe das Forças Armadas, uma intervenção, nem que não tenha intervenção, mas como uma ameaça crível ao regime venezuelano. Falou, olha, ou você não sai muito da linha, porque senão, em última hipótese, aquela história que os americanos gostam de dizer, todas as alternativas estão postas sobre a mesa e tal, você colocando um Haddad, um Ciro Gomes, um Flávio Dino, um Boutes, essa ameaça não é mais crível. Você concorda que até resolver a coisa venezuelana, não tem como esse pessoal entrar nem que quisesse? Upa, perfeito. Acho que é isso também. Acho que se explica muita coisa. Na verdade. Devemos ser vinho Por ficar a patria livre Por morrer pelo Brasil Por ficar a patria livre O morrer pelo Brasil Tchau.